Então, isso não significa que todo mundo que vai começar a fazer a prática para o Muladhara Chakram como neófito vai passar pela mesma experiência dos poderes bicíquicos, mas uma coisa que tem sido relatada por todos, desdobramento astral. Por quê? Porque é real isso, a Kundalini, na hora que você começa a purificar o Muladhara, na hora que você começa a fazer as práticas para despontar a Kundalini para ela subir, ela desbloqueia o corpo astral e o praticante tem a oportunidade de conseguir fazer as suas jornadas espirituais com mais facilidade. É por isso que aos neófitos nós damos práticas para o Muladhara Chakram, justamente para esse objetivo, desdobrar o corpo de luz. Uma vez que o corpo de luz é muito importante na jornada pela árvore da vida.